Olá! Nesta questão, nós vamos trabalhar com o esboço de alguns espectros dos sinais modulados. Vejamos aqui esse caso. Nós temos um sinal M de T, que é um produto de dois cossenos. Então, nós vamos querer esboçar o espectro do sinal em banda base, M de T, e o espectro dos sinais modulados em DSB-SC, AM e SSB, quando a gente considera uma frequência da portadora de 10.000 π radianos por segundo. Bem, inicialmente, como nós vamos calcular o espectro, nós precisamos determinar a transformada de Fourier do M. Só que o formato que está aí não ajuda. Então, o que nós podemos fazer inicialmente é utilizar a propriedade que o produto de dois cossenos vale 1 meio do cosseno da diferença, mais o cosseno da soma. Então, aqui nós pegamos o cosseno de 2.000 π vezes T, mais o cosseno de 4.000 π vezes T, dividido por 2. Então, essa parte aqui é uma expansão necessária para a gente utilizar a tabela. Da tabela de transformadas, nós podemos verificar que o cosseno de ω₀t possui como transformada o πΔΩ mais ω₀, mais um ΔΩ menos ω₀. Então, com isso, nós chegamos aqui ao M de ω₀, que está colocado aqui embaixo, π sobre 2. Nós temos impulsos na frequência de 2.000 vezes π, e temos impulsos aqui na frequência de 4.000 π. Então, o esboço que nós podemos fazer para o sinal M de ω₀ é o seguinte. Nós vamos ter as frequências de 2 e 4. Então, aqui a gente vai ter 2.000 π, e 4.000 π, e deste lado aqui nós vamos ter os correspondentes, menos 2π, menos 4π, e aqui nós colocamos aqui uma amplitude aqui de π sobre 2. um impulso, outro impulso, aqui um impulso, e aqui um outro impulso. Então, este aqui é o esboço do espectro do sinal M de ω, ou o espectro do sinal M de T, que vale M de ω. Então, prosseguindo agora para os casos seguintes, nós temos aqui o DSBSC. O DSBSC é o caso bastante simples, então, vou colocar aqui o DSBSC. O que é feito nesse caso é multiplicar aqui o M por um cosseno de ωCT, e o resultado no domínio da frequência vai ser o... mais M de ω de ωC, mais M de ω menos ωC. Então, você observa que o espectro é transladado de ωC, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, e aí você divida por 2. Então, aqui, se nós vamos colocar o ωC, nesse caso nosso, ele vale 10π. aqui, então, o esboço do espectro seria uma frequência de 10.000, aqui, 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 central, em que isso aqui corresponderia aqui ao ponto do zero aqui do nosso espectro. Espectro em banda base, né? Então, é... a gente vai ter aqui alguma coisa em... colocar aqui em 12... 14... é... colocar aqui, só por referência, aqui a gente vai ter o 14... e o π... isso aqui é o nosso ômega em... anos... segundo... então, 12... 14... desse lado aqui a gente vai ter o... menos 8... não, quer dizer, o 8... e... e aqui o 6... 10 menos 4, tá? Aí a gente teria aqui uma raia aqui, uma raia aqui, outra aqui... e outra aqui... e outra aqui... da mesma forma aqui, a gente faria aqui a mesma coisa... desse lado... em torno da portadora... é isso... aqui tem que ficar claro... e... é... a nossa amplitude aqui, nesse caso, né? como a gente pegou... dividiu o m de ômega por 2... então... quartinho π sobre 2 aqui vai ser o... 4... teria... esse caso aqui do... psb... sc... prosseguindo pra... os... demais... casos aqui... é... o... aqui, né? é... pedido ainda... alguns... espectros... aqui... adicionais... eu posso... eu vou fazer aqui em seguida... o... do... AM... já que... já tem uma figura aqui muito... similar... então... se nós formos pegar aqui... o do AM... o do AM... tá... é a operação A... mais o... M... cosseno... de... isso no domínio da frequência... o A... cosseno vai... produzir um... a... pi... delta... de ômega... mais ou menos... c... e aqui... a gente tem o... o... resto aqui... é similar... ao... dsb... c... né? ou seja... a gente vai ter o meio... de... m... de ômega... mais ômega... c... mais o... m... de ômega... menos... ômega... c... então... o que está sendo feito aqui... é um espectro similar... ao que nós temos aqui anteriormente... só que... tem... o... impulso... na frequência da portadora... então... a gente vai... reproduzir aqui... um gráfico... similar... a... esse... caso... então... vou... de ômega... radianos... por segundo... mas... vamos... nesse... ponto aqui... 10... viu? e aqui... a gente vai ter... 12... 14... e aqui... o... mil... e... é... fazemos aqui... a parte que é idêntica... e corresponde aqui... sobre 4... aqui... no centro... né... na frequência da portadora... a gente coloca aqui... uma... amplitude aqui... que vale... a... pi... faz a mesma coisa aqui... para o lado... negativo... faz de conta que isso aqui... está... simétrico... né... e... aqui... nós temos o... espectro... do... sinal... modulado... em... AM... para os... casos... seguintes... nós temos aqui... ainda... no problema... fala em... ssb... é... para essa... frequência... que a gente está usando... o... ssb... nós podemos... é... partir direto... do... que está... colocado aqui... né... a gente poderia... é... ter a banda lateral... que a gente está querendo... né... e... é... se a superior... a gente pega essa parte... se a inferior... a gente pega essa parte... e aí... você deslocaria... o... 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 m de ômega... a banda que você quer... lá... para... a... a frequência... da portadora... mas a gente pode fazer... de outra maneira... inclusive... aqui... eu coloquei... aqui... na resolução... desse problema... para a gente treinar... um pouco... as... expressões... que... podem ser realizadas... então... é... lembra... que... lá no... aqui... ssb... nós temos... uma... coisa chamada... lá... de... mh... de t... que corresponde... a... transformada... de... Hilbert... de um... determinado sinal... e a transformada... de Hilbert... nada mais é... do que você colocar... o m... em um... bloco... que... faz um... defasamento... de pi... sobre 2... e... aqui... você produziria... o mh... de t... nesse... caso... a gente vai poder... calcular... a transformada... de Hilbert... dessa forma... porque... é... se você coloca... aqui... um... cosseno... de... ômega 0... t... aqui... na entrada... na saída... você vai ter... um... cosseno... de ômega 0... t... menos... o... t sobre 2... e... usando as... fórmulas... aqui... de expansão... do cosseno... isso aqui... equivale... ao seno... de ômega 0... t... então... o seno... vai... o cosseno... vai virar seno... então... nesse caso aqui... é... se nós... temos... o... 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 m de t... como... o... um meio... do cosseno... de 2000... pi t... mais o cosseno... mais o cosseno... de 4000... pi t... a gente vai ter aqui... o mh... como que está colocado... aqui em cima... os... senos... a gente tem o seno... né... o cosseno defasado de... pi sobre 2... e a gente pode usar... a... a expressão... da... do sinal SSB... então... a expressão do sinal SSB... diz que... o sinal SSB... de t... ele é o m... multiplicado pelo cosseno... de... da... da portadora... que tem... tem aqui... menos ou mais... dependendo se você quer... menos... é a banda lateral superior... mais se é inferior... aqui... a transformada de Hilbert... multiplicada aqui... pelo seno... se a gente faz essas... contas aqui... é... faz a substituição... é... é... do... pega o... o m... que tem lá... multiplica aqui... por cosseno... usa a fórmula aí... do cosseno do produto... a gente vai ter o que está aqui... né... do lado de... de cá... do mh... senos... faz a mesma coisa aqui... com o produto dos senos... vai dar esses cossenos aqui... aí... dependendo... se você subtrai... a gente vai ter a banda lateral superior... que é o que está colocado aqui... e... se você soma... você vai ter... a banda lateral inferior... que é o que está aqui... então... o... o... o resultado... né... que... que a gente vai... esperar... né... super... eu estou sentindo aqui... um fator de... eu acho que em algum momento... tá... ah... não... tá ok... é... nada... problema... então... agora eu vou... esboçar... essas... duas expressões... então... a gente... vai ter aqui... a... banda lateral superior... a gente tem o ômega... e... é... fazendo a... se a gente tem aqui o sinal... a... banda lateral superior... de ômega... né... vai pegar... é... a gente vai ter... o... vai ter que fazer... a transformada... do... da soma dos cossenos... a gente sabe que um cosseno... é... a transformada deles são os deltas... e multiplica por π... então a gente teria o... π sobre 2... e... a gente teria um delta... é... na frequência de... de 12... então... a gente teria... um ômega... mais ou menos... 12... eu... mais... aqui... um delta... a frequência de... 14... então... é... colocando... né... aqui... vou... botar aqui... referência... a frequência da portadora... 10... e... a gente teria... 12... e... 14... aqui... 14 mil... tem um impulso aqui... e um... impulso... aqui... impulso... valem... sobre 2... mesma coisa... é... esse lado aqui... menos 10 mil... aqui... a gente tem o... menos 12... e aqui... 14... e... observe... né... que neste caso... pegar em relação à portadora... a gente só tem a banda lateral superior... se comparar isso com o... lá... o caso do... aqui... do espectro... do m de ômega... você vai ver que o m de ômega... você está pegando exatamente a parte... é... essa parte aqui... positiva... né... só... e... transladando... lá... para a frequência... lá... do... 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 10 mil... bem... prosseguindo... para a banda... lateral... é... banda lateral superior... né... banda lateral inferior... tem a frequência aqui... 10 mil... a... frequência aqui... 10 mil... e a gente tem que... é... fazendo aí... as contas similares... a gente vai ter também... a amplitude... sobre 2... e as frequências agora... elas vão ser... em... 8... e... 6... e... o... e... 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 8... e... e... aqui... também... vai ser a mesma coisa... 8... e... 6... observe... esse lado... nós temos... a banda... lateral... inferior... então... aqui... nós... concluímos... um esboço... do... espectro... né... as... expressões... analíticas... elas... podem ser... consultadas... aqui... na... nesta... lateral... aqui... nós... temos... por aqui... e... no slide... que está disponibilizado... é... que... eu... vos... que... a... essa... é... que... eu... não... é! eu... que...